Hey pessoinhas do meu vídeo Hoje eu vou montar skins com apenas 100 Robux Eu tinha feito um vídeo normal né, tipo Montando skins de 200, 600, 700, 1700 Robux Só que muita gente reclamou que não tinha muitos Robux pra usar nas skins, sabe Então eu decidi que eu ia fazer um vídeo com skins mais baratas e tudo mais Então se vocês gostarem do vídeo, gente Que dá muito trabalho de montar uma skin com 100 Robux, tá gente Então se você gostar do vídeo, eu peço pra que você deixe o like Se inscreva no canal, ative o sininho Participem do meu grupo no Roblox, me sigam no Roblox O link do meu grupo e do meu Roblox tá na descrição Então é né gente, eu espero muito que vocês gostem E agora fiquem com o vídeo, beijos E agora fiquem com o vídeo Se inscreva no canal 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 E aí E aí